Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. Você sabe como ter acesso aos benefícios do programa ID Jovem? Moisés Lopes Rodrigues de Tucuruí, no Pará, tem a seguinte dúvida. Ele diz que precisa da ID Jovem, é de baixa renda, mas não recebe nenhuma bolsa do Governo Federal. Ele quer saber o que fazer para ter o benefício. Bem Moisés, você precisa para ter acesso a esse programa do Governo Federal, estar cadastrado no CADÚNICO, que é o Cadastro de Programas Federais do Governo Federal. Você precisa também, além desse requisito, ter de 15 a 29 anos, que é o público-alvo, a faixa etária, dos programas do Governo voltado para jovens brasileiros. E além disso, ter renda familiar per capita de dois salários mínimos. Esses dois salários mínimos é a renda familiar e não a renda per capita. Já o Lucas Oliveira de Belo Horizonte, Minas Gerais, faz a seguinte pergunta. Quando vou efetuar o login no aplicativo da ID Jovem, aparece a mensagem Cadastro Não Efetuado. O que devo fazer? Olá Lucas, obrigado pela sua participação. Toda vez que aparecer isso no seu cadastro, seja no site da Caixa ou no seu aplicativo, você precisa cadastrar o seu NIS, que é o Número de Identificação Social. Caso você não consiga cadastrar, você precisa procurar um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, hoje presente em quase todos os municípios do Brasil. E se você quer saber mais sobre as ações do Governo Federal, escreva para por dentro do governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome e a cidade onde você mora e faça sua pergunta. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto